Hoje eu vou te ensinar como tocar aqui no violão três grandes sucessos românticos que são bem fáceis Cada uma dessas três músicas usa apenas três acordes que são bem simples e também uma batida bem fácil de fazer Mesmo se você for um completo iniciante, você ficar até o final desse vídeo de hoje Você vai aprender como tocar essas três músicas, né? E vai animar ali a roda de amigos E apenas pra quem ficar até o final desse vídeo de hoje vai receber um mega presente Então se eu fosse você, ficaria até o final desse vídeo de hoje Tanto pra aprender a tocar essas três músicas, como também pra ganhar esse super presente Apenas pra quem ficar até o final, beleza? Eu sou o Paulo Souza, eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão Toda semana eu trago um vídeo novo nesse canal, eu te convido a se inscrever Também peço que você deixe o like nesse vídeo Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas e espalhe essa nossa mensagem mais específica aqui na internet Sem mais delongas, bora dar início do nosso vídeo de hoje Bora lá! Eu vou começar te mostrando os três acordes que você vai usar pra tocar nessas três músicas, né? São apenas três acordes fáceis E o primeiro acorde vai ser o acorde de Mi Maior Depois o acorde de Si com sétima E depois também o acorde de Lá Maior, né? Se você não sabe como tocar nenhum desses três acordes aqui no violão, bora lá Vamos aprender como é que faz cada um deles, né? O acorde de Mi Maior, você vai colocar o seu dedo 1 lá na corda 3 na casa 1 O seu dedo 2 lá na corda 5 na casa 2 E o seu dedo 3 lá na corda 4 também na casa 2 Nesse acorde de Mi Maior, você toca em todas as cordas, né? Esse som do acorde de Mi Maior é lindo demais, né? O segundo acorde agora vai ser o acorde de Si com sétima No acorde de Si com sétima, você vai colocar o seu dedo 1 na corda 4 na casa 1 O seu dedo 2 na corda 5 na casa 2 O seu dedo 3 na corda 3 também na casa 2 E o seu dedo 4 na corda 1 também na casa 2 Nesse acorde de Si com sétima, você toca a partir da corda 5 Esse é o som do acorde de Si com sétima, né? E agora pra finalizar, o acorde de Lá Maior O acorde de Lá Maior, você vai colocar o seu dedo 1 na corda 4, casa 2 O seu dedo 2 na corda 3 também na casa 2 E o seu dedo 4, ou melhor, e o seu dedo 3, né? Na corda 2 também na casa 2, né? Nesse acorde de Lá Maior, você toca a partir da corda 5 Esse é o som do acorde de Lá Maior, né? Bom demais, né? Então essas três músicas, elas vão usar apenas esses três acordes Agora eu vou te mostrar a batida que você vai usar pra tocar nessas três músicas Por isso que também, uma coisa muito boa É que aí vai ser a mesma batida pra tocar essas três músicas, né? E a batida vai ser dessa forma aqui, ó Monta o acorde de Mi Maior E vai ficar dessa forma aqui, ó Primeira setinha descendo Segunda setinha também descendo Agora a terceira e a quarta subindo E a quinta e a sexta também descendo, né? Essa batida, ela é feita com seis setinhas, né? Vou tocar aqui agora com o ritmo e vai ficar dessa forma aqui Bora lá, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se você tem dificuldade em fazer batidas no violão, uma coisa que você pode treinar antes é o ritmo. Mesmo sem as setinhas, mesmo sem o violão, você pode treinar o ritmo dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Agora, chegando aqui no violão, vai ficar dessa forma. Vai ser o mesmo ritmo, só que agora aplicando com as setinhas, sendo a primeira e a segunda para baixo a terceira e a quarta para cima e a quinta e a sexta também para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fácil demais, né? Se tu achou fácil também, deixa um comentário aqui abaixo falando que achou fácil ou então também falando se você teve dificuldade em fazer essa batida, tá bom? Agora é o seguinte, vou te mostrar agora a aplicação dessa batida na primeira música, né? Você vai tocar duas vezes no acorde de Mi maior, né? Lembra que os acordes eram Mi maior Si com sétima e Lá maior, né? A batida vai ser feita duas vezes no Mi maior Aí uma vez no Si com sétima e uma vez no Lá maior Ficando dessa forma aqui, bora lá, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Repito 1, 2, 3, agora 5 em sétima 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lá maior 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou até pro Mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vou repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 em sétima, né? Muito fácil, né, ó E Mi maior, né? Muitas músicas são tocadas com essa sequência, né? E uma delas é a música Sonho por Sonho, né? Da dupla Leandro e Leonardo que ela é tocada dessa forma aqui, ó Bora lá, ó Agora, ó, com a letra Nunca imaginei que você quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Fácil demais, né, ó Duas vezes no Mi Agora, uma vez no Si com sétima Uma vez no Lá maior E sempre duas vezes no Mi, né, ó Não dá pra esquecer a emoção Que eu senti por você Tudo que não pode ser Muito fácil, né, ó E aqui eu já te mostrei uma primeira música que você pode aplicar esses três acordes com essa batida, né? Achou fácil? Gostou? Não esquece de deixar o teu like, tá bom? O like é muito importante Vai ajudar demais o YouTube A mostrar o nosso conteúdo pra mais pessoas Fazendo com que o nosso canal Cresça cada dia mais e mais, tá bom? Então não esquece de deixar um like E também, é claro, ó Deixa um comentário aqui abaixo também Se você gostou dessa música, né? Agora eu vou te mostrar Uma segunda música Que você também vai usar Esses mesmos três acordes Com essa batida, né? Agora uma segunda música Que também você pode aplicar Esses três acordes com essa batida É a música Página de Amiga Do Chitãozinho Charoró, né? Ela vai ficar exatamente igual A música anterior, né? Duas vezes no Mi Maior A batida, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis De novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cinco e sétimo Um, dois, três, quatro, cinco, seis E Lá Maior Um, dois, três, quatro, cinco, seis Voltei pro Mi Muito, muito fácil, né? Repito no Mi novamente Cinco e sétimo, né? Lá Maior O Debro Mi Agora cantando, olha só Ela liga o Terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Muito fácil, né, ó Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Uma vez no Lago E volta pro Mi novamente Duas vezes, né? Meu coração fosse feito de aço Pedi pra esquecer os beijos e abraços Não brincou comigo Bem legal, né, ó Duas vezes no Mi Uma vez no Si com sétima E uma vez no Lá, né? E a música inteira também Ela vai fluir dessa forma, né? Viu como é muito fácil, né? Já foi uma segunda música Agora pra fechar esse vídeo Com chave de ouro, né? Espero que você ainda esteja aí Me assistindo, né? Se você ainda estiver aí Me assistindo Comenta aqui abaixo falando Eu ainda estou assistindo esse vídeo Que eu vou saber que você chegou Exatamente a esse momento do vídeo, né? E tá aqui, ó Já aprendeu duas músicas E vai aprender agora A terceira música pra animar Ainda mais ali a Roda de Amigos, né? Agora uma terceira música Que também você pode usar Esses três acordes com essa batida É a música Passou da Conta, né? Essa música foi gravada pelo Bruno Marroni Também foi gravada pelo Zezé Com o Marco Luciano Enfim É um grande sucesso, né? Agora ela vai ficar dessa forma aqui, ó Ainda começando pelo Mi maior Você vai tocar duas vezes No Mi maior a batida, né? Então, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Repita no Mi E agora eu vou pra o Lá maior E também vou tocar duas vezes, ó Repita no Lá Agora eu vou voltar pro Mi de novo Duas vezes Agora Si com sétima Uma vez Lá maior também Uma vez agora E Mi maior duas vezes De novo Lá maior de novo duas vezes, né? Voltei pro Mi Voltei pro Mi Duas vezes do Mi novamente, né? Agora Si com sétima Uma vez Lá maior também Uma vez E Mi maior Duas vezes, né? Agora com a letra Ela vai ficar dessa forma aqui, ó Bora lá Observa o seguinte, né? A única diferença dessa terceira música É que você observou que ela mudou a sequência, né? Antes As anteriores, né? Eu ia Mi Si com sétima Lá, né? No caso dessa Agora eu vou Mi Lá Mi Volto no Si com sétima, né? E aí vou pro Lá novamente E vou repetir novamente o mesmo ciclo, né? Observa só isso aí, ó Agora com a letra Ela vai ficar dessa forma aqui Bora lá, ó Passou da conta Agora chega Está escrito em seu olhar Duas vezes no Mi O sentimento quando acaba Cinco e sétimo, né? Coração então desaba Da vontade do chorar Duas vezes no Mi O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Duas vezes no Mi de novo Agora Si com sétima Uma vez, né? Lá de novo Uma vez E volta novamente pra o Mi, né? Observou também que aqui é bem fácil, né? Agora pra você que ficou até esse exato momento do vídeo, né? É o seguinte Você vai receber agora um super presente Eu preparei a cifra dessas três músicas Eu vou deixar pra você baixar e você memorizar, né? Você estudar de forma mais detalhada Essas três músicas aqui no violão, né? E claro, também pra que você consiga animar Ainda mais ali a roda de amigos no final de semana, né? Então, ó Pra você que ficou até esse exato momento do vídeo Baixe a cifra dessa música no último link da descrição aqui do vídeo É da descrição, beleza? Não é do primeiro comentário aqui abaixo Na descrição do vídeo Então eu deixei um link aqui na descrição Pra você baixar a cifra dessas três músicas Lá no blog Espaço Violão, né? Gostou do vídeo? Deixe seu like Também inscreva-se no canal se ainda não for inscrito Eu vou te recomendar mais dois vídeos aqui do canal E a gente se vê nesses próximos dois vídeos Valeu demais Um forte abraço E até lá! E até lá! E aí Legenda Adriana Zanotto